Ô PZ, ô PZ, ô ô mano pose Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre pelos e fiela, conhece a sua lei Entre pelos e fiela, conhece a sua lei Nunca dão mancada, a trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, é a trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa do menino rei MTS Silva, ô ô, ô Maritima Ô PZ, ô PZ, ô ô mano pose Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre pelos e fiela, conhece a sua lei Entre pelos e fiela, conhece a sua lei Nunca dão mancada, a trapa do menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, é a trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa do menino rei Lá, 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 MTS Silva Dá uma, dá uma, dá uma, a gente mais